Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui pra mais um vídeo de quanto ganha aquele youtuber, que claro, foi dica de vocês. Então se você tiver alguma dica pra mim, que você quer ver por aqui, é só deixar nos comentários. E claro, não esquece pessoal, já começa esse vídeo se inscrevendo pra você não perder nada, tá bom? Aqui eu falo tudo que envolve o YouTube, inclusive ensino você a como criar aquele canal ou melhorar o seu canal se você já tiver um e ganhar dinheiro com o YouTube, beleza? No finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar onde estão esses vídeos que dão essas dicas. Então, bora ver quem é o escolhido de hoje? Pablo Marçal, isso mesmo pessoal, muito boa essa dica. Bora aí dar uma analisada no canal dele e ver quanto ele tá faturando nos últimos 30 dias. Primeira coisa, eu tô vendo aqui que ele tem 1.720.000 inscritos. 88 milhões de visualizações até hoje com o YouTube. O vídeo mais famoso dele tem aí... Mais famoso não, desculpa, falei trocado. O vídeo mais recente dele tem 4 dias e já teve 129 mil visualizações. E claro, o mais famoso agora sim tem 4 anos e tem 3.060.000 visualizações. Bora lá, vamos ver aí quanto ele tá faturando. Aqui eu vejo que ele tem 713 vídeos postados, né? 120 mil novos inscritos nos últimos 30 dias que esse número aqui é fantástico. É muito inscrito por um mês só, gente. Vocês tem noção? Dá 40 mil a cada 10 dias. É surreal, surreal. 120 mil, muito. 33% de aumento. Mesmo assim, né? Ainda era, no mês anterior, um número muito expressivo. Tô vendo aqui que também teve um aumento nas visualizações de 38% e teve aí 7.861.000 visualizações. Como que eu vou fazer então, pessoal? Vou fazer o cálculo igualzinho o YouTube faz, tá? Eu tenho dois canais monetizados e vou fazer a conta da mesma forma que o YouTube faz. Primeira coisa é pegar as visualizações e jogar na calculadora. Vamos lá. 7.861.000. 7.861.000. Beleza. O que eu faço agora? Vou dividir isso aqui por mil. Por quê? O YouTube paga a cada mil visualizações. Então, eu tenho que dividir por mil. E ele paga quanto a cada mil visualizações? Ele paga uma métrica que ele chama de RPM. Ela é bem variável. Eu vou abrir lá no meu estúdio. Agora é a hora de multiplicar por ela. Vou abrir lá no meu estúdio e vou mostrar pra vocês como funciona. Então, eu vou vir aqui no meu canal. Já deixa o like porque canal nenhum gosta de mostrar estúdio. Então, se eu tô mostrando o meu, deixa o like aí porque tá valendo, né? Beleza? Vamos aqui. Estúdio. Eu vou clicar aqui em estatísticas. E depois, pessoal, eu vou clicar em receita, que é onde fica escondida essas duas métricas pra gente poder descobrir. Por que duas? Ele tem uma que é essa aqui, ó. CPM, que é quanto ele paga pra cada mil propagandas que ele roda no canal. E essa outra que é o RPM, que é quanto ele paga por mil visualizações. O que importa pra gente são as visualizações. Essa aqui do CPM é só pra gente ter uma noção de quanto tá valendo as propagandas dentro do nosso canal. Certo? Esses números, pessoal, são variáveis. O que eu quero dizer com isso? Vou mostrar pra vocês aqui nessa linha do tempo, ó. Nesse primeiro dia do mês, eu estava ganhando 1,17. Isso aqui está em dólar, tá? 1,17 pra cada mil visualizações. E a média do mês ficou em 0,87, porque é uma variável. No mês passado, a minha média estava em 0,99 de dólar. Então, isso aqui é muito variável. Vamos voltar lá pra continha. O que eu tenho que fazer aqui, então? Multiplicar pelo valor do RPM. Eu vou pegar esse 0,87 pra multiplicar. Deu aí 6.839 dólares. Lembrando que isso aqui é dólar, tá? O dólar hoje está 5,21. Então, vezes 5,21. Deu aí 35 mil reais. Isso mesmo, 35.631. Lembrando, novamente, que isso aqui é um valor bruto, tá? Ele pode estar ganhando um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da variável, lembra? Mas, aqui é um valor bruto e eu preciso tirar os impostos, tá? Uma pessoa que ganhar esse valor no mês, no YouTube, no caso, vai ter que descontar em mais ou menos uns 35%, tá? Imposto de renda, taxa pra sacar que cobram, porque é a conversão, né? Tem o IOF e tem uma taxa, um imposto que fica retido lá nos Estados Unidos, quando você vai receber também o AdSense. Então, juntando tudo, dá uns 35% do que você ganhou naquele mês, tá? Você tá descontando, então, 35%, né? Multiplicando por 0,65, vai dar aí 23.160 reais. Isso mesmo, 23.160 reais. Já é um valor bem legal, né? Muito bom. Quem dera, né? A gente ganhasse isso aqui por mês. Muito bom conhecer o canal dele. Obrigado pela dica. Se você tiver alguma dica, só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar pra você. Muito obrigado. Pessoal, agora que o vídeo tá acabando, não esquecem. Se você não se inscreveu no começo do vídeo, agora é a hora. Já se inscreve pra você não perder nada do que eu postar aqui. Lembrando que eu falo tudo o que envolve o YouTube. Inclusive, dou várias dicas pra você criar, monetizar ou até mesmo melhorar aquele canal que você já tem, beleza? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar onde fica essas dicas minhas. Pessoal, vem aqui, ó, nas minhas playlists. Depois você vai escolher essa aqui, ó. Tem várias, né? Eu já tenho muito vídeo aqui no canal. São mais de 500 vídeos. Você vai procurar por essa aqui, ó. Guia para novos YouTubers. Isso mesmo. Vou colocar aqui, ó. Verplaylist completa. Por enquanto, está com 45 vídeos, viu? Tudo coisa que eu apliquei aqui no canal. Por exemplo, esse primeiro vídeo aqui é um que tá muito em alta hoje. Como colocar música nos vídeos sem tomar copyright. Isso mesmo. Aqui eu mostro onde eu pego as músicas de fundo que eu uso nos meus vídeos. Então, aqui tem muita dica boa. Eu falo do banco que eu uso pra sacar, sobre o Google AdSense que você tem que criar, como eu consegui monetizar meu canal em 25 dias, né? Aqui eu explico como. Então, tem muita coisa boa. E quanto eu tô ganhando por mês. Tudo isso você encontra nessa playlist que vai te ajudar muito. Então, corre, você tem que assistir todos, maratonar todos esses vídeos aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar. Olha, já teve mais de 6 mil visualizações nessa playlist. Ou seja, muita gente aí aproveitando essas dicas. Então, você não pode ficar pra trás. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo, hein? E, claro, vou deixar três vídeos na tela final como sugestão. Se você quiser assistir mais um, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho